Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16 e versículo de número 1 que diz assim Diz-se o Senhor a Samuel até quando terá espina de Saul havendo eu o rejeitado para que não reis sobre Israel enche o chifre de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, o Belemita porque dentre os seus filhos me provide um rei Diz-se Samuel, como irei eu? Pois Saul saberá e me matará Então disse o Senhor, toma contigo um novilho e dize, vi para sacrificar ao Senhor, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus Por esta palavra eu já quero iniciar esse vídeo dizendo para você Se a obra é de Deus se você tem algo para fazer da parte de Deus você não precisa temer a nada e nem a ninguém porque Deus vai te dar estratégias Deus trouxe pessoas aqui para te falar que tem estratégias dos céus chegando para a sua vida não tenha medo dos planos e dos projetos que Deus confiar a você porque Deus ele traz estratégias para que a gente cumpra os desígnios dele para que a gente cumpra aquilo que ele determinou para a minha e para a sua vida quando Deus tem um propósito para conosco ele vai nos dar direcionamentos ele vai nos mostrar direções de cantar a mandaraia para nós obtermos a vitória nós vamos observar aqui que Deus estava dizendo para o profeta Samuel até quando tu terás pena de quem eu já rejeitei porque Deus já havia rejeitado a Saúl para que ele não renasce mais sobre Israel Deus já havia providenciado um rei segundo as palavras do próprio Samuel para Saúl quando Saúl foi rejeitado Samuel disse isso para Saúl no capítulo de número 15 e versículo de número 28 então Samuel lhe disse o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e deu ao teu próximo que é melhor do que tu então nós vamos observar aqui que o profeta Samuel já havia dito a Saúl Deus tirou de você o reino e ele deu a um que é melhor do que você então tenha certeza de uma coisa os olhos de Saúl estariam em cima do profeta Samuel porque com certeza os próximos passos do profeta Samuel iria trazer para Saúl aleluia a resposta de quem seria o novo rei então com certeza ele estava ali de olho você vai ver que Saúl ele era um homem que passava por cima de tudo e de todos por causa do poder que o próprio Samuel teve medo quando Deus disse toma um chifre de azeite e vem enviar-te a Gesséu Belemita porque dentro dos seus filhos me provide um rei só que Samuel diz assim como irei eu pois Saúl o saberá e me matará ele deixou logo claro se eu for Saúl vai ficar sabendo porque Saúl já sabe que o Senhor o rejeitou e que o Senhor já deu o reino para outro que é melhor do que ele só que quando a obra de Deus irmãos Deus dá estratégias e Deus estava aqui entregando estratégias para o profeta Samuel declare comigo meu Deus vai me dar estratégias para que eu possa vencer algumas situações o meu Deus vai me dar estratégias para que eu possa vencer algumas situações irmãos quando a obra de Deus nem eu nem você precisa se preocupar com nada porque é Deus que dá as estratégias é claro que Deus cuidaria da vida do profeta Samuel porque Deus sabia do que Saúl era capaz e Deus está dizendo para você eu sei do que os teus inimigos são capazes eu sei do que o inimigo da tua alma ele é capaz para tentar destruir os planos que eu tenho contigo para tentar destruir aquilo que eu já designei para a sua vida porque é bem verdade irmãos que quando Deus tem um plano na minha e na sua vida o inimigo ele vai querer tirar a gente do foco o inimigo vai querer fazer com que a gente perca realmente aleluia os projetos de Deus os propósitos de Deus é claro que ele não vai querer que aconteça a palavra de Deus você acha o que? que Saúl ia querer que outro rei viesse a reinar no lugar dele é ruim irmãos ele amava mais o trono do que o próprio Deus então ele com certeza tinha no seu coração de passar por cima de tudo e de todos para poder permanecer no trono Saúl era do tipo que ele valorizava mais o trono do que a presença de Deus então é claro que o profeta Samuel não estava temendo em vão irmãos não era um temor por nada mas era um temor realmente que tinha fundamento porque o profeta Samuel sabia quem era Saúl e Deus está dizendo o inimigo da tua alma ele tem realmente tentado te destruir porque ele sabe os planos que Deus tem com você ele sabe o que Deus tem para fazer mas o Deus que guardou a Samuel que deu estratégia para Samuel vencer é o mesmo Deus que está lhe guardando está lhe dando estratégias para você vencer é claro que o meu Deus está me guardando de toda a fúria do inimigo me dando estratégias para vencer o meu Deus está me guardando de toda a fúria do inimigo e me dando estratégias para eu vencer eu sei que não é fácil irmãos algumas direções que Deus nos dá eu sei que não é fácil algumas palavras que Deus fala conosco porque a gente teme é normal nós somos seres humanos só que nós temos que compreender que maior é aquele que nos chamou e aquele que nos chamou que nos enviou ele garante ele garante se Deus lhe mandou fazer algo não tenha medo se Deus lhe mandou ir se Deus lhe mandou abrir algo se Deus lhe mandou assinar se Deus lhe mandou fazer algo pois faça porque Deus vai na tua frente Deus estava deixando bem claro aqui para Samuel que Deus já tinha preparado tudo Samuel estava indo ali como mensageiro de Deus quando nós vamos irmãos como mensageiros de Deus quando nós vamos enviados por Deus nós não temos que ter medo de nada Samuel não precisava ter medo de nada porque Deus estava com ele e Deus disse para você cantar você não precisa ter medo de nada porque eu estou contigo não tem Saúl que vá se levantar não tem ninguém que possa permanecer de pé porque eu estou contigo para te livrar você crê no livramento de Deus declare comigo eu creio no livramento de Deus hoje para mim para minha casa ninguém vai me tocar eu creio no livramento de Deus hoje para mim para minha casa ninguém vai me tocar ninguém tocou na vida do profeta Samuel porque Deus deu estratégias para ele é claro que Saúl estava de olho nos passos porque muito interessava a Saúl os próximos passos do profeta Samuel porque o profeta Samuel foi quem havia ungido a Saúl rei de Israel e foi quem havia dito para ele que Deus havia rejeitado ele era um profeta que tinha contato com Deus então a partir do momento que ele tinha contato com Deus Deus agora ia mostrar para ele quem seria o próximo rei de Israel então se Saúl quisesse saber quem seria o novo rei de Israel era só ficar de olho nos passos de quem? de Samuel é por isso que Samuel ficou com medo foi por isso que Samuel se amedrontou e cara mandará mandará mas quando a obra é de Deus não precisa ter medo minha filha mas quando a obra é de Deus não precisa ter medo meu filho porque Deus te dá estratégia para vencer porque Deus guarda você e a tua casa porque Deus guarda a tua vida de todo Saúl aleluia Deus guarda a tua vida de todos aqueles que tramam contra ela ou que podem te fazer mal Deus se responsabilizava pela vida do profeta Samuel e Deus disse para você eu me responsabilizo pela tua vida Deus tinha uma missão para que Samuel viesse a cumprir viesse a fazer e ninguém ia poder revogar isso Samuel precisava ir até a casa de Jessé e um dia Davi como o rei de Israel e ninguém poderia impedir eu vou te dizer alguma coisa da parte de Deus aleluia muitos podem tentar impedir os planos muitos podem tentar impedir os projetos muitos podem tentar impedir o que Deus tem na minha e na tua vida mas quem dará a última palavra é Deus se Deus determinou que vai acontecer o milagre pois acontece se Deus determinou que nós vamos obter vitória pois a gente vai obter vitória se Deus determinou que nós vamos viver os propósitos dele aleluia nós vamos viver e não tem ninguém aleluia que possa roubar o que Deus tem pra mim e pra tua vida porque Deus já havia determinado que Davi se assentaria no trono eu me provi de um dos filhos de Jessé pra ser o novo rei de Israel ou seja Saúl não poderia invalidar nós vamos observar que muitas vezes Saúl se colocou no encalço de Davi Saúl queria matar e destruir Davi mas Saúl não tocou em Davi Saúl não tocou na vida do profeta Samuel e Deus fala dizendo os teus inimigos não te tocarão mil cairão ao teu lado dez mil à tua direita mas tu não serás atingido se eu fosse você eu estava glorificando porque Deus já está determinando a sua vitória porque Deus está dizendo que ninguém vai tocar na sua vida que ninguém vai conseguir ter êxito contra você muitos podem pelejar Ramanda Muitos podem se levantar muitos podem estar de olho em você muitos podem armar ciladas emboscadas mas o Senhor diz assim para alguém nenhuma ferramenta preparada nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará o Senhor está te dando livramento declare comigo meu Deus não vai deixar nenhuma ferramenta preparada contra mim me tocar o meu Deus não vai deixar nenhuma ferramenta preparada contra mim me tocar irmãos quando Deus determina a minha a tua vitória quando Deus determina para mim para você livramento para nossa casa ninguém toca não quando Deus diz assim eu blindo eu te dou estratégia vai porque eu sou contigo pois não tenha medo não quem é o homem um simples mortal para te tocar quem é o homem para te fazer dano se Deus já disse para você que ele é o teu escudo Deus é o teu escudo ele está com você Deus não ia deixar ninguém tocar na vida do profeta Samuel assim como não tocou e Deus disse para você aleluia eu não deixarei ninguém tocar na sua vida não sei que mistério é esse mas Deus sabe eu não deixarei ninguém te causar dano nem causar dano na tua casa nem trazer luto e sofrimento para sua história porque o Deus que fecha a sepultura está aqui neste lugar e não tem fúria de Saul que fique de pé declare comigo meu Deus está repreendendo essa fúria de Saul contra a minha vida o meu Deus está repreendendo essa fúria de Saul contra a minha vida a fúria de Satanás está sendo repreendida hoje em nome de Jesus porque o nosso Deus irmãos quando ele tem um plano conosco ele nos esconde é claro que nós passamos por muitas coisas muitas são as aflições do justo mas o Senhor de todas os livra o Senhor livrou o profeta Samuel é o mesmo Deus que livrou o profeta Samuel é o mesmo Deus que está livrando você a gente sabe irmãos que Saul era uma pessoa que não brincava em serviço que Saul era uma pessoa realmente perigosa porque ele amava o poder e quem ama o poder é perigoso quem ama o poder pode fazer qualquer coisa pelo poder só que Deus irmãos quando está na vida do seu servo do seu profeta da sua serva ninguém toca Deus seca com muralhas de fogo odeia e canta rabaramandaraia e Deus não deixa ninguém tocar nem o mal te sucederá diz o grande nem pregue alguma chegará a tua tenda você sabe por quê? porque Deus já deu ordem aos anjos dele ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos não é pra te guardar de vez em quando não é pra te guardar no caminho da esquina não é pra te guardar no caminho da rua A ou da rua B é em todos os teus caminhos nem o mal te sucederá vai Samuel eu estou te dando estratégia pra tu ir ninguém te tocará vai Samuel porque nem o mal prevalecerá contra ti vai Samuel porque ele canta lamandoré canta lamandaraia porque eu sou na sua vida vai Samuel porque eu tremendamente extraordinariamente mostrarei que cantará lamandoré canta lamandaraia que eu te escolhi vai Samuel porque eu sou grande na tua história e não permitirei ninguém te causar dano irmãos é realmente o nosso Deus é um Deus de mistério e ele está dizendo através da palavra dele como eu estive com Samuel ele foi até a casa de Jessé ungiu Davi como rei ninguém tocou nele ninguém te tocará você vai cumprir os projetos de Deus nessa terra você vai cumprir os planos que Deus tem contigo nessa terra e ninguém te tocará declare comigo eu vou cumprir os planos e os projetos de Deus nessa terra eu vou cumprir os planos e os projetos de Deus nessa terra aqui eu aprendo que quem dá a última palavra é Deus se Deus disse vai, vai sem medo se Deus disse assina o contrato assina sem medo se Deus disse pode confiar minha filha vai por este caminho pois vai, vai sem medo porque antes de você ir deira, mandará e Deus já preparou tudo antes de você chegar oura, mandará e Deus já mandou o livramento deira, mandará canta, mandará o livramento vai te cercando enquanto você vai caminhando no caminho da obediência declare comigo eu vou caminhar no caminho da obediência e os livramentos vão me cercar eu vou caminhar no caminho da obediência os livramentos vão me cercar é diferente quando nós andamos com o Senhor e confiamos na palavra dele Samuel tinha uma palavra sobre a vida dele e Saúl não tocaria nele e Deus já dizendo você tem uma palavra na sua vida e ninguém vai te tocar amém? vamos orar em nome de Jesus irmãos vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos orar por você você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus também coloque aqui nos comentários que nós vamos orar por sua vida amém? vamos orar? maravilhoso Deus soberano e eterno Pai que estamos Senhor para te agradecer para te agradecer por tudo Jesus oh meu Deus como é maravilhoso meu Pai ouve o Senhor dizer para nós que o Senhor está conosco que nenhum mal nos sucederá ouve meu Deus amado que o Senhor nos livra que o Senhor nos guarda que o Senhor nos esconde porque Tu és poderoso Deus o Senhor esconde o Teu povo o Senhor esconde os Teus filhos o Senhor não deixa nenhum mal suceder e canta e nem praga alguma chegará a tenda o Senhor está escondendo está escondendo está escondendo está escondendo decantarabara cantaramandarai pessoas os hoje estão guardando livrando da fúria o Senhor não permitirá ninguém tocar ninguém tocar na vida ninguém fazer dano algum nem a ele nem a ela nem a casa Pai deles meu Pai nem a vida daqueles que eles têm orado Pai obrigado por este livramento para nós e para nossa casa porque Tu sabes o que o inimigo arma que teta e planeja contra nós mas nenhum mal nos sucederá nem praga alguma chegará a nossa tenda porque o Senhor já deu ordem mandará através dessa palavra aos Teus anjos para nos dar livramento em todos os nossos caminhos Pai eu te peço que o Senhor cure liberte, restaure, anime, restitua Senhor abra a porta de emprego Pai fecha a sepultura desfaça os laços meus sem voz setas as retaliações os dardos inflamados as obras contrárias Pai o Senhor manda mantimento para aqueles que necessitam o Senhor conhece a necessidade paga os boletos Pai porque o Senhor é Deus que traz a provisão de onde não tem para dar vitória ao Teu povo Pai eu te peço que em nome do Teu Filho amado Jesus o Senhor toma aqueles que estão te aceitando aqueles que estão se reconciliando contigo escreve o nome deles no livro da vida perdoe as falhas e os pecados lança nas profundezas do mar Espírito Santo vai dando direção a vida e a história onde devem congregar porque são Teus Jesus são ovelhas do Teu pasto obrigada Senhor por cada alma que tem ciente da Ti dá uma novidade de vida pra eles dá uma nova história que eles entendam que as coisas velhas se passaram e é isso que tudo se fez de novo toma cada pedido Pai de oração aqui nos comentários eu não conheço a necessidade mas o Senhor conhece eu em terceiro te peço que se for para a glória do Teu nome essa resposta esse milagre sobrenatural vem acontecer Pai faz com que causas na justiça sejam ganhas faz com que assinaturas Pai que o Teu povo precisa chegue faz com que cura libertação e restauração restituição venha acontecer na vida do Teu povo para a glória do Teu nome assim eu te peço meu Jesus eu te agradeço em nome de Jesus meu Pai Amém Deus diz pra você que Ele já determinou o livramento não tenha medo porque ninguém vai te tocar nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a Tua tenda como Deus não permitiu Saúl tocar na vida de Samuel Deus não permitirá ninguém te tocar que Deus te abençoe se você crer recebe essa palavra em nome de Jesus declare Amém